Fala pessoal, boa tarde, como é que tá todo mundo? Tô aqui passando aqui pra agradecer, primeiramente a Deus, segundo a prefeita aí ter mandado essa máquina aí pra fazer essa maravilha aí pra nós aí, ó, passando aqui pra agradecer que ela tá de parabéns e quem fez também tá de parabéns, viu? Gostei muito do serviço e desejo boa sorte pra prefeita, para o operador da máquina, que Deus venha abençoar todo mundo, viu? O primeiro serviço na chácara, 124 agora foi feito, realizado. Tô satisfeito com o serviço. Eu sou filho da Terezinha do Negão, o Rérisson, né? Então eu quero aqui agradecer a gestão atual, em nome da nossa prefeita de licença, pelo trabalho que eu venho fazendo aqui na Azul Natural, né? Então hoje nós estamos aqui numa empresa feita em nossa terra, que há muito tempo que viemos lutando, só tenho a agradecer a você, prefeito. Muito obrigado. Tchau, tchau.